Voltou aos treinos a equipa do Futebol Clube do Porto depois de dois dias de folga. Esta quarta-feira de manhã no Olival, Juliano Lopetegui viu-se privado de 11 jogadores, ausentes ao serviço dos respectivos países. Nas seleções principais estão os mexicanos Corona, Layune e Herrera, o Argelino Brahim e o camaroneses Abubacar, o espanhol Iker Casillas, o uruguai e o Maxi Pereira e os portugueses Danilo Pereira e André André. Raul Godinho foi chamado à seleção olímpica do México e Ruba Neves encontra-se nos trabalhos dos sub-21 portugueses. Quem também não treinou foi Maicon. O central esteve a fazer tratamento à lesão contraída na vitória dos Dragões por 4-0 sobre o Belenenses. Para colmatar as ausências, Lopetegui recorreu a Verdasca, Pité, Graça, Gleissen, Fede Varela, Omar Gouveia e João Costa do Futebol Clube Porto B, Fernando Fonseca e Diogo Costa da equipa de sub-19 portista e ainda Diogo Dalot dos sub-17 azuis e brancos. Os Dragões voltam a treinar esta quinta-feira no Olival às 10h30 da manhã com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.